Não, não, quem foi para a televisão só fui eu. E como foi o convite? Foi primeiro para a televisão mesmo? Foi para a televisão, eu estava já no Rio, já. Estava fazendo teatro no Rio e estava morando... Você foi para lá por quê? Por causa de uma peça específica? Não, não aguentava. É o seguinte, eu cheguei e voltei aqui, eu estava viajando para a Europa. Só para colocar mais para cá. Eu estava viajando para a Europa, mas quando eu voltei... Você foi a passeio ou a trabalho? Não, foi a trabalho. É mesmo? É, tinha que trabalhar, fazer o Maconaima. Ah, que legal. Quando eu voltei, os meus amigos todos de função, de trabalho, estavam morrendo de AIDS. Era a época da AIDS. Então, anos 80, né? É, anos 80. O pessoal não sabe como era pesada essa época, ninguém sabia. Porra, nada. O pessoal falava que era doença dos gays, aí depois... É. Que todo mundo estava... É, não, era barra pesada. No começo de maior preconceito, lembra? Foi barra pesada, bicho, entendeu? E eu não podia falar que você era soropositivo, era pior ainda. Porque ninguém ia te contratar, né? Nossa, bicho, entendeu? Você tinha que ficar quieto, calado. E esses seus amigos, eles falaram para você ou você descobriu só quando ele morreu? Não, quando eu morria. Caramba. Quando eu morri. E um definhano morria? É, e assim, em uma semana, cara. Ah, era assim? Era assim. Caramba. Só depois que começou o coquetel e a gente não começou a viver mais. Não, não tinha, teve um remédio só. Azt, né? Azt, que deu uma equilibrada. Depois, mesmo assim, com o azt, a pessoa ia embora. Entendeu? Foi muita morte. E era de repente, assim, eu não lembrava. Era assim, bicho. Em uma semana, a pessoa desvinhava. Desvinhava, vomitava, cagava, 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 entendeu? E perdi as forças e morria. Cara, então você perdeu uns amigos assim? Perdi. Perdi uns 20 amigos. E nessa situação, eu fui embora para o Rio. Queria fugir dessa realidade, entendeu? E lá no Rio, eu fiquei morando com uma senhora, entendeu? Você já estava com quantos anos nessa época? Eu? É. Ah, não sei. Eu já estava com uns 25. Ah, tá. Por aí. 25 por aí. E aí foi, entendeu? Fui me restabelecendo, fui me cuidando, fui vendo e tal. E aí foi nessa que pintou a primeira participação, foi no Vale Tudo, que eu fazia um cabeleireiro. Ah, na novela, a Vale Tudo? Na novela. O que era? A Vale Tudo era com quem? Era? Acabeçando. Era a Glória Pires, entendeu? Tá, lembrei. A Odete Reutemann, a Renata Sorrá, que fazia Ava Bêbada. Entendeu? Você não assistiu essa novela? Cara, eu não sou muito de novela. Você assistia novela, Mandíbula? Não, não. Nunca fui de novela, mas essa aí também não era minha época. Mas você falou Renata Sorrá de Bêbada e eu já lembrei da imagem dela. É, muito legal. Foi muito legal. Como que era pra entrar numa novela? Você fazia teste? Não me chamaram, bicho. Eu pensei até que fosse um trote. Época de... Não tinha telefone celular, né? Não, era telefone. Não, era telefone fixo, né? Fixo, é. O que falaram? Fazia, ó, você tá desvouso pra gravar amanhã uma participação na novela, vale tudo? Ah, é? Ah, vale tudo, então. Vale tudo, tá bom, tá?